O castelo ponho um cotovelo, em alfama descanso o olhar E assim desfaço o velo de azul e mar A riveira eu encosto a cabeça, a almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Os cheios são as colinas, varina Pregão que me traz à porta, ternura Dada a ponto de luz, bordada Toalha à beira-mar, estrelida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha subir Que és mulher da rua E no bairro mais alto do sonho O nervado que soube inventar Aguardente da vida e pedronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Os cheios são as colinas, varina Pregão que me traz à porta, ternura Cidade a ponto de luz, bordada Toalha à beira-mar, estrelida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da nossa vida Cidade por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade mulher da nossa vida Muito obrigado